13 horas e 23 minutos. Boa tarde a você aqui na capital, em todo o estado de Rondônia. A sequência do Bande Cidade traz para você um pouco mais do projeto Tenda Cidadã. Tenda da Família Cidadã. O objetivo é cada vez mais oferecer os diversos serviços da parte social à sociedade de forma mais rápida, mais próxima, mais cômoda. Vamos acompanhar a última edição do projeto. Dessa vez, a ação foi realizada na Escola Municipal 12 de Outubro, no bairro Três Marias. Em sua 41ª edição, o projeto Tenda da Família Cidadã tem como objetivo facilitar o acesso ao atendimento social à população mais vulnerável de Porto Velho. Nosso intuito é trazer os atendimentos da SEMASF, assim como os atendimentos dos parceiros mais próximos da população, que não tem muito acesso, não tem como chegar nas unidades ou nos órgãos. E aí a gente tenta proporcionar para a população esses atendimentos de forma mais íntima, mais próxima, para a gente trazer à Prefeitura justamente para o meio da população mesmo. Entre os serviços realizados, a SEMASF ofereceu emissão de cadastro único, emissão de carteira do idoso e ainda emissão de passe livre, entre outros. Atualização de Bolsa Família, todas as informações referentes à SEMASF. E também contamos com os nossos parceiros, hoje contando com a Defensoria Pública do Estado, contando também com a Energiza, Escola Sim de Saúde, oferecendo alguns atendimentos de saúde. Contamos também com a Centran, que esteve aqui com a Educação no Trânsito, né? E com a Ótica Excelência oferecendo teste visual. Quem veio em busca dos serviços destaca a importância da ação. Vim regularizar o cadastro único. É muito bom. Deu tudo certo. Deu tudo certo, está tudo ok, graças a Deus. Bacana uma ação assim no bairro, facilita para vocês? Facilita muito as pessoas que precisam disso, né? 41ª edição desse projeto, né? Que vai elevando a sociedade nos mais diferentes locais aqui da capital do Estado, seja nos bairros ou até mesmo também em algumas regiões, ações que são feitas em perímetro rural, esse tipo de atendimento, né? Reunindo ali várias secretarias, vários prestadores de serviços para dar essa otimização nas necessidades da população. E aí